Música Conexão Agro no Ar, tudo bem pessoal? Hoje eu quero falar de tecnologia a serviço da roça. Um aplicativo desenvolvido por uma engenheira química brasileira em parceria com profissionais da Mongólia e da Índia vai ajudar de graça os agricultores brasileiros a aprimorar o cultivo em suas lavouras por meio da inteligência artificial e de dados meteorológicos locais. Veja como ele funciona. Na agricultura de precisão, fornecemos tecnologias de previsão de tempo de curto e longo prazo. Assim, o agricultor consegue se planejar sabendo em que meses ele terá escassez de chuva ou temperatura extremas do seu cultivo. Nós alinhamos a informação do cultivo, a exata localização do agricultor com a previsão do clima, apresentando a eles de forma individualizada os riscos que eles enfrentarão. O Conexão Agro fica por aqui. Até a próxima. Tchau.